Olá, meu nome é João, tenho 57 anos. Eu vivo em minha fazenda aos arredores de muita mata, cercada por campos verdes e vastas extensões de terra. Eu sou muito conhecido por minha dedicação à minha propriedade e por minha rotina noturna peculiar. Todas as noites, ao cair do sol, eu tinha o costume de sair da fazenda e me aventurar na floresta para uma caminhada solitária sob um manto estrelado. A mata, densa e misteriosa, escondia segredos que a mente humana não podia compreender totalmente. Mas eu, apesar dos avisos dos moradores locais sobre os perigos noturnos, encontrava conforto na solidão da noite, longe das preocupações diárias da fazenda. Em uma noite escura, enquanto eu caminhava pelos trilhos familiares da floresta, eu percebi algo estranho à distância. Uma sombra sinistra se movia entre as árvores e aquilo chamou muito a minha atenção. Curioso, porém, com muito cuidado, eu segui silenciosamente aquela figura. Queria descobrir o que era aquilo. Ao me aproximar, vi uma criatura escura retorcida, com olhos brilhantes e garras afiadas. A coisa estava arrastando um bezerro para o longe. Meu coração acelerou e uma sensação de medo tomou conta de mim. Eu me escondia atrás de uma árvore enquanto observava aquela criatura que estava desaparecendo arrastando aquele animal. Determinado a desvendar aquele mistério, eu retornei na noite seguinte. E novamente testemunhei a terrível criatura, desta vez arrastando um porco em direção ao mesmo lugar. A curiosidade e o medo tomaram ainda mais conta de mim. Mas minha necessidade de ser humano, de descobrir a verdade, era mais forte. Na terceira noite, eu decidi voltar ali preparado. Eu estava com uma lanterna, minha espingada e uma pá. Minha coragem estava renovada. Eu segui novamente a criatura até o covil. E ao chegar até lá, me deparei com uma cena terrorizante. A criatura estava rodeada por bezerros e porcos. Alguns vivos, outros já sacrificados. Subitamente, a criatura notou a minha presença. Seus olhos brilharam com uma intensidade maligna. Eu dei meia volta e comecei a correr desesperadamente pela floresta. Alguma coisa me dizia que minha espingarda não seria capaz de parar aquela coisa. A criatura, uma mistura de sombras e pesadelos, começou a me perseguir com uma velocidade assustadora. A floresta se tornou um labirinto sombrio, enquanto eu tentava escapar das garras da criatura. Ramo após ramo, árvore após árvore, eu corria lutando pela minha vida. A respiração ofegante e o coração pulsando no ritmo frenético de fuga. Por um milagre, eu consegui emergir da floresta e encontrei o refúgio em minha fazenda. A criatura, parecendo ser restrita à escuridão da mata, não ousou cruzar a fronteira da luz e me perseguir até a sede de minha fazenda. Agora, eu, tremendo e exausto, jurei nunca mais explorar aquele lugar. Todos ficaram perplexos com os meus relatos, debatendo sobre a existência da criatura. Alguns acreditaram nas histórias, enquanto outros descartavam tudo como fruto da minha imaginação. Mas nenhum deles, teve coragem de ir até aquele lugar durante a noite, para checar a veracidade de minhas histórias. E até hoje não sei, o que de fato era aquela criatura. Boa noite. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, Eu ouvia uma história de que uma bruxa vivia no bairro onde eu morava. O bairro ficava em uma zona rural, completamente afastado de comércio, posto de saúde e qualquer outra coisa importante. Portanto, saber que uma bruxa morava tão perto de mim, me deixava assustado. Ninguém nunca soube ao certo a identidade da bruxa. Na verdade, a ideia de bruxaria era um boato para manter as crianças dentro de casa. Uma vez que bebês recém-nascidos e crianças, estavam sumindo de suas casas. Certa vez, uma mulher muito jovem, que trabalhava como parteira, caiu em um buraco próximo a uma encruzilhada. O buraco era fundo, quase do tamanho de um poço. A jovem fraturou uma perna com a queda. Depois de passar horas pedindo socorro, a ajuda chegou. Era um menino muito esperto. Aparentava ter uns 10 anos de idade. Por mais que o garoto quisesse ajudar a jovem parteira, ele não tinha forças para isso. Então, foi pedir ajuda. Minutos depois, retornou com um pedaço de pão para que a jovem não ficasse com fome. Mas a moça sentia tanta dor que não conseguiu comer. As horas se passaram, e o garoto tentava entender como a jovem não viu um buraco tão grande. Preocupado e com vontade de voltar para casa, o menino disse que tentaria buscar ajuda de novo. Mas foi contrariado pela jovem. Ela queria a companhia da criança, não somente daquela criança, mas de outras também. Aos poucos, o garoto percebeu que estava em uma armadilha. A bruxa, de fato, existia. Era a parteira. E isso explica o sumiço de alguns recém-nascidos. Infelizmente, eles eram devorados por aquela que os trouxe ao mundo. Muito atenta, a criança compreendeu que o buraco e a queda da jovem faziam parte de uma emboscada. Entretanto, uma coisa não fazia parte dos planos da bruxa. A fratura na perna. Ela realmente gritava de dor. Tinha perdido muito sangue. O garoto sabia que precisava manter a bruxa dentro do buraco. Pelo menos até receber a ajuda de algum adulto. Mas ninguém passaria por aquele caminho tão cedo. Para enganar a jovem bruxa, a criança pediu para que ela tirasse toda a roupa, rasgasse e jogasse para ele. Para que, assim, conseguisse fazer uma espécie de corda. Sem nem imaginar o que a criança estava planejando, a bruxa obedeceu. Assim que rasgou suas peças de roupa, ficou nua em um buraco de 4 metros. E devido à altura, não conseguiu arremessar os retalhos das roupas. E em pouco tempo, a temperatura iria diminuir. E ao cair da noite, animais noturnos seriam atraídos pelo cheiro do sangue. E o garoto sabia disso. Depois de deixar a bruxa nua e vulnerável, o garoto ficou a observando de cima do buraco. Era uma mulher muito perigosa. Mas naquele momento, não passava de um pequeno animal inofensivo. O garoto foi embora dali. Enquanto de dentro do buraco, escutava os gritos da bruxa, que agora já havia entendido seu plano. Gritando para que aquela criança voltasse e atirasse dali. O garoto foi para casa e não contou nada a ninguém. Muitos dias depois, aquela mulher foi encontrada morta dentro do buraco. E desde então, nenhuma criança voltou a desaparecer naquele local. E aquele garoto nunca contou o que aconteceu dentro daquele buraco. Boa noite. Depois de conversar com minha terapeuta, cheguei à conclusão de que não estou bem. Digo, não me sinto bem emocionalmente. Tenho dormido pouco, isso quando durmo, pois na maioria das vezes, passo a noite em claro, tentando compreender o que vi. Há cerca de um mês, eu estava dirigindo à noite, voltando da faculdade, por volta das onze e meia. A pista estava molhada, pois por volta de duas horas, uma chuva forte caiu na região. O trânsito fluía bem, apesar do mau tempo. Então, quando eu atravessei uma encruzilhada, fui surpreendido por uma mulher que acabara de se acidentar. Ela gritava pedindo por ajuda. Dizia que seu bebê estava preso no carro. Eu fiquei aflito ao pensar no desespero daquela mãe. E mais do que depressa, parei meu carro no acostamento e fui ajudá-la. A mulher me disse que perdeu o controle do carro ao desviar de um animal. Com isso, acabou capotando o veículo, que ficou muito danificado. Eu estava tão nervoso e desesperado para ajudar, que acabei escorregando no asfalto molhado e me cortei em um pedaço de caco de vidro. A mãe da criança tentou me ajudar, mas estava sem forças. Então, sozinho, me levantei e com o braço sangrando, fui retirar o bebê de dentro do carro. Com muita dificuldade, consegui retirar o filho daquela mulher, pois ele estava preso no bebê conforto e entreguei-o aos braços de sua mãe. Assim que ela segurou seu filho, a mãe chorou aliviada e me abraçou. Isso encheu meu coração de alegria. Eu havia salvado uma vida. Enquanto recebia o agradecimento daquela mãe, notei algumas luzes piscando. Era uma viatura da polícia que se aproximava. Corri em direção aos policiais e apontei o local do acidente. Um dos rodoviários ficou na viatura para chamar uma ambulância, enquanto o outro foi comigo para confortar a mãe e o bebê. Ao me aproximar do carro capotado, vi a criança sozinha do lado de fora do veículo. Por que a mãe teria fugido depois de receber a minha ajuda? Eu fiquei me perguntando. Então, quando o policial se aproximou do veículo, viu que a mãe da criança ainda estava lá dentro. Estava presa entre as ferragens, morta há pelo menos uma hora. Tentei explicar ao policial o que tinha acontecido. Mas meus pensamentos não estavam alinhados com a minha fala. Depois de algum tempo ali, quando eu já estava raciocinando melhor, vi o espírito da mulher tentando parar mais carros na rodovia para que salvassem seu filho. Por sorte ou por Deus, eu fui o único que prestou a ajuda e, por isso, seu bebê sobreviveu. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu via o espírito daquela mulher no meio da rodovia tentando parar mais algum carro. E, ao mesmo tempo, eu olhava para dentro do carro e podia ver também o seu corpo físico falecido. Certamente, aquela mulher ainda não havia compreendido que havia deixado este mundo. Eu fiquei tão abalado com a situação que estava até mesmo com medo de entrar no meu carro e continuar a minha viagem. Eu pensava que também poderia me envolver em um acidente e também acabar morrendo e ficar ali vagando no meio da rodovia, assim como aquela mulher estava. Depois de me acalmar, finalmente consegui entrar no meu carro e continuar a seguir a minha viagem. E durante todo o resto do percurso, eu ficava olhando para ver se aquela mulher iria aparecer novamente. Ela não apareceu e eu consegui chegar com segurança. E apesar da minha boa ação e de nada de mal ter acontecido comigo, desde então, eu não consigo mais dirigir a noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me chamo Sebastião. Porém, todos me chamam de Tião. Eu morava em uma roça perto de uma funerária e eu era amigo de um dos funcionários de lá. E ele sempre me contava coisas estranhas que aconteciam por ali. Em uma certa vez, ele me contou que mal dormiu em uma certa noite por causa de um corpo que ele havia visto. Eu perguntei o que havia de mais naquele tal corpo. E ele disse que aquilo era um corpo, porém, só restava uma parte dele. Eu perguntei como assim. E ele disse que o corpo estava estraçalhado e com sangue seco à mostra. Ele me contou que o boato que estava correndo é que aquele corpo era de um pai que salvou seu filho de uma criatura. Eu procurei saber mais desse boato que estava correndo e consegui descobrir a história inteira. Ao que consta, o rapaz estava em casa na sala e o pai dele limpando a sua espingarda. O rapaz disse que escutou um barulho extremamente assustador. Era tipo um uivo. Porém, um uivo muito aterrorizante. O uivo se aproximava aos poucos. Até que eles começaram a escutar um rosnado. E o pai dele na hora recarregou a espingarda. De repente, começaram a escutar uns barulhos na porta. Alguma coisa estava pretendendo entrar. Segundo consta, o filho escutou o pai gritar uma coisa que o surpreendeu. E o pai começou a falar. Venha, sua fera maldita. Minha esposa morreu por sua causa. E você morrerá agora. O pai deu um tiro contra a porta. E as batidas pararam do nada. A criatura se jogou na janela, conseguindo entrar na casa na hora. O pai, com a espingarda na mão, deu mais um tiro. Porém, o tiro não fez muita coisa. Naquele momento, os dois correram para o quarto. E o pai dele disse. Filho, eu não irei sair daqui com vida. Mas você vai. E deu um revólver para ele. E falou em uma breve explicação. De como usar e recarregar a arma. Naquele momento, a criatura bateu fortemente contra a porta do quarto. A derrubando. O pai pegou um álcool que deixava no armário. E um isqueiro. Que ele sempre usava para fumar. Jogou nele mesmo e disse. Fuja, filho. O filho correu pela janela. Enquanto isso. O pai se jogou contra a criatura. E tacou fogo nos dois juntos. A casa inteira foi incendiada. E o filho no meio do mato. Vendo a casa se acabando as chamas. E ninguém saía dali. Nem o pai. E nem a criatura. O filho começou a chorar. Lamentando a provável morte de seu pai. E de repente. A criatura sai de dentro da casa pegando fogo. Aquela coisa. Correu para o meio do mato. Ainda em chamas. No dia seguinte. No dia seguinte. Acolhido pelos vizinhos. O filho prometeu que iria vingar a morte de seu pai. E pelo estado em que encontraram o corpo. A criatura comeu boa parte. Mesmo estando os dois pegando fogo dentro de uma casa. Após todo esse acontecimento. Todos da região ficamos sabendo. Que o filho daquele homem. Preparou um plano na tentativa de capturar aquela criatura. Ele pegou o caminhão de seu pai. Enchiu a carreta de carne crua. E ficava noites e noites esperando. Que aquela coisa aparecesse. E entrasse dentro da carreta para comer a carne. Seu plano era trancar a criatura lá dentro. E tacar fogo no caminhão. Ele fez isso durante noites e noites. Mas aquela coisa não apareceu. Meu avô conta que o rapaz. Hoje já um homem feito com mais de 40 anos. Vive sozinho em seu sítio. Ainda até nos dias de hoje. Esperando aquela coisa aparecer. Para que possa vingar a morte de seu pai. E de sua mãe. Porém. Em nenhum momento. Foi esclarecido. O porquê e como. A mãe daquele rapaz. Morreu nas mãos do lobisomem. Seja por qual motivo for. A única coisa que eu torço. É que esse homem consiga vingar a morte de seus pais. E dar um fim nessa coisa. De uma vez por todas. Boa noite. Olá. Meu nome é Pietro. Em uma certa vez, em uma visita à Ilha Grande, Angra dos Reis, pude constatar a real beleza daquele paraíso. Um lugar que já foi visto como temível pelo presídio de segurança que havia ali instalado e seus prisioneiros perigosos. Este presídio, localizado na Vila de Dois Rios, abrigou os mais perigosos marginais que já passaram pela nossa história. Mas na Praia Preta, ao lado da Vila do Abraão, existe ruínas de uma antiga construção datada do ano de 1871. Realizada por ordem do imperador, para que os imigrantes que aqui chegassem, ficassem em quarentena, devido às doenças da época. Este local, chamado de Leprosário, algum tempo depois, se transformou em presídio também. Este presídio abrigava presos políticos e marginais de altíssima periculosidade. Após a construção do presídio na Vila de Dois Rios, estes presos foram transferidos para lá. E o presídio foi demolido na década de 50. Muitas marcas ficaram nas paredes do Leprosário. Existe uma câmara escondida, de difícil acesso, que ainda guarda as marcas de dor, sem muita depredação. Eu entrei neste lugar, e ainda filmei algumas inscrições nas paredes, e pude sentir o ar pesado que reside ali. Fiz esta prévia, para que você que está escutando este relato, tenha condições de entender o que eu irei contar. Em novembro de 2001, eu fui a passeio a este local. Levei material para pesca, pois eu pretendia descansar bastante. Durante o dia, passeamos bastante. E quando começou a anoitecer, preparei o meu material e me dirigi à Praia Preta, onde fica o Leprosário. Me instalei a uns 300 metros do Leprosário, acendi o Lampião, e preparei todo o material para iniciar a pesca daquela noite. Eu pretendia ficar ali, até conseguir fisgar pelo menos um peixe, merecedor de uma fotografia. Eram mais ou menos umas meia-noite e meia, quando, ao longe, escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha que nos levava à Praia Preta. Sem a menor maldade, imaginei que seriam mais aventureiros em busca de uma boa pesca. Ainda olhei para a direção da trilha e pude perceber alguns vultos no escuro, pois o Lampião não rendia muita luminosidade. Eles falavam muito baixo, quase murmuravam, e não dava para distinguir nenhuma palavra da conversa deles. Seguiram caminhando, até que sumiram na curva da trilha. Nesse momento, eu até fiquei feliz, pois parecia que aquele grupo era bastante numeroso, e se resolvessem se instalar ali por perto, iriam atrapalhar a minha pescaria. Na verdade, é que o tempo passou, e eu até me esqueci deles, até que comecei a escutar ao longe alguns gemidos, parecendo que alguém estava em apuros. Eu me lembrei do grupo que havia passado por mim, mas também percebi que não poderiam ser pescadores, pois não via nenhum outro Lampião aceso na orla da praia, ou qualquer outra fonte de luz. Fiquei intrigado, e resolvi apurar mais a audição. Os gemidos vinham da direção do antigo leprosário. Instantaneamente, acreditei que pudessem ser viciados, ou algum outro grupo de campistas. Mas, apurando também a visão, pude perceber que alguns vultos, acredito que cinco, andavam de um lado para o outro, se abaixavam e levantavam. E aquilo começou a me assustar, resolvi pagar para ver. E com isso, peguei a minha faca de pesca e o Lampião, e me dirigi na direção de onde partiam aquelas visões e murmúrios. Comecei a sentir medo, durante o meu progresso, porém, eu estava bastante curioso, para saber o que estava acontecendo. Conforme eu me aproximava, os murmúrios ficavam mais audíveis, porém, não conseguia ver mais nenhum vulto. Imaginei um milhão de coisas naquele momento. Cheguei a dez metros das ruínas de leprosário. E os murmúrios já haviam se transformado em gritos de dor, palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho no escuro. Eu já não conseguia mais me mover. Foi quando pude ver um homem, branco, alto, com os cabelos desarrumados, barbudo e maltrapilho, se aproximar em minha direção. Ele parou a uma distância de uns três metros, e o Lampião iluminou bem a sua fisionomia, maltrapilha e suja. Ele fixou o olhar em mim e disse... Você pode me ajudar a sair daqui? E eu, atônito, conseguia apenas responder... Como? Em seguida, o homem gritou um palavrão bem alto. Virou-se de costas e se dirigiu ao leprosário, juntando-se a um grupo de outros vultos que andavam sem humo. E imediatamente, tentei me mexer, e minhas pernas trêmulas articulavam os passos. De costas, fui me afastando, e quando eu estava a uma boa distância, me virei e corri com a faca e o Lampião nas mãos. Deixei todo o material de pesca, onde eu havia instalado. Segui direto para a casa que eu havia alugado. E entrei desesperado e aterrorizado com o que acabara de acontecer. Não consegui dormir. E nada contei aos meus familiares que estavam comigo. No outro dia, saí cedo e fui buscar o material de pesca. E arrisquei uma rápida olhada no leprosário. Onde, mais tarde, buscando informações, descobri uma série de outros acontecimentos. Que contarei em outra ocasião. Boa noite. Olá, me chamo Alejandro. Moro em Baturité. E vou contar uma história que aconteceu em meados dos anos 80. A história é do meu já falecido avô, chamado Edlan. Ele era dono de um sítio onde ele morava. E irei contar essa história em primeira pessoa como se fosse o meu avô. Era o dia do aniversário do meu pai. Logo começamos os preparativos para a festa. Convidados de todos os cantos, sendo entre a maioria da família. Até aí nada demais. Churrasco o dia todo. E cerveja sem fim. Estava perfeito ao anoitecer. Todos foram se despedindo. Pegando suas coisas e indo embora. Porém, quem ficou continuou com algumas bebidas e alguns pedaços de carne. Estávamos no Alpendre. Porém, um peão chamado Nilmar. Relatou ter sentido um forte cheiro de enxofre. Ou alguma coisa do tipo. Sem sabermos o que era. Continuamos a beber sem dar muita atenção. E logo que a bebida estava acabando. Beirando uma e pouca da madrugada. Outro peão. Relatou ter visto uma silhueta de uma coisa grande. Eu disse a ele que devia ser apenas algum dos bois que deve ter se soltado. E o ordenei que fosse verificar. Enquanto isso, eu e os outros fomos entrando. Pois já estava tarde. Passaram-se cerca de vinte minutos. E nada do peão voltar. Meu pai então ordenou que pegássemos as espingadas. E fomos atrás. Ele estava com uma preocupação em seu rosto. Parecia que sabia o que poderia estar acontecendo. Com um lampião, eu e meu pai saímos atrás do peão. Em direção aonde ele passou. Cerca de cinco minutos de caminhada. Novamente aquele cheiro de podre passou em nossas narinas. Após mais algum tempo de caminhada. Encontramos o corpo do peão. Estava todo dilacerado. Com algumas partes do corpo faltando. Meu pai, totalmente assustado com aquilo, começou a falar. Só pode ser o que eu estava pensando. Só pode ter sido um maldito lobisomem. Quando meu pai disse aquilo. Aquela coisa saiu de trás de uma árvore. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Aquilo era um enorme lobo. E andava de pé. Ele estava todo coberto de sangue. Só podia ser o sangue do peão da fazenda. Sem hesitar. Eu puxei o gatilho. E aquela coisa sem sentir nada. Começou a avançar para cima de nós. Ali eu temi por nossas vidas. Uma simples patada daquele monstro. Seria o suficiente para nos tirar a vida. Foi então que foi a vez do meu pai disparar contra aquela coisa. Aquela besta deu um oivo. Parecia ser um oivo de ódio extenso. Rasgava o silêncio daquela madrugada. E com a graça de Deus. Correu para o meio da mata. Meu pai só gritou. Anda. É a nossa chance. Vamos sair daqui. Quando chegamos perto da casa. Começamos a gritar. Abre. Abre. E enquanto terminávamos de correr. Começamos a escutar passos pesados. Que também pareciam estar correndo. Quando eu menos esperei. Aquela fera apareceu na minha frente. E conseguiu me derrubar. Aquilo seria um ataque fatal. Mas outro tiro do meu pai. Que já era idoso naquela época. Fez com que aquela besta novamente se levantasse. E corresse de volta para a mata. Meu pai me levantou. E finalmente conseguimos chegar no alpendre. A porta já estava aberta. E entramos. Trancamos tudo novamente. E quando menos esperávamos. Quando pensamos que aquela coisa finalmente tinha fugido. Escutamos uma pancada estrondosa na porta. Que abalou todas as estruturas da casa. Foi nesse momento. Que um dos meus tios que morava com a gente. Gritou para nós. Subam logo aqui. Enquanto isso. Aquela coisa quebrava todas as mesas e cadeiras que estavam no alpendre. E enquanto isso. Meu pai e eu íamos subindo para o sótão da casa. Até que finalmente aquela coisa conseguiu derrubar a porta. E quebrou quase tudo que estava dentro da casa. Mas felizmente não conseguiu encontrar ninguém. Pois estávamos todos escondidos e quietos lá em cima. Cerca de meia hora depois. Já beirando as quatro da manhã. Aquela besta finalmente saiu e foi embora. Só por volta das oito horas da manhã. Saímos do sótão. Não sei se aquela coisa retornou novamente. Pois depois daquela noite. Vendemos o sítio e nunca mais voltamos até lá. E o caso do peão. Acho que perante a justiça. Até hoje é um mistério. Que animal teria feito aquilo com ele? Boa noite. Joseph era um caçador que morava no interior. Na zona rural de uma pequena cidadezinha ao norte. Em uma de suas caçadas. Ele teve a pior e última experiência de sua vida. Ele saiu logo pela manhã para caçar javali selvagens. Se embrenhou em uma floresta muito densa e perigosa. Carregava sua carabina e um facão na cintura. Já estava ficando tarde. E ele, decepcionado, decidiu ir embora. Pois não havia conseguido matar nada. Ainda no meio da floresta. Ele avistou um animal estranho que não conseguiu identificar. Pois estava bem longe. Então, tentou se aproximar do animal. Quando viu o animal de perto, ele se assustou. Era uma criatura terrível. Uma espécie de rato mutante. A criatura o avistou. E partiu para cima dele. Joseph disparou um tiro. Mas não conseguiu acertar. A criatura desapareceu no meio do mato. E Joseph, assustado, correu para tentar sair logo daquela floresta. Já estava anoitecendo. E Joseph ainda não tinha conseguido sair do local. Com todo aquele desespero, ele acabou se perdendo. Ele andava de um lado para o outro. Enquanto a escuridão tomava conta da floresta. Em meio à escuridão, a criatura apareceu novamente com seus grandes e terríveis olhos vermelhos. Ela cravou seus dentes na perna de Joseph. Rapidamente o soltou. E se escondeu no meio da floresta negra. Joseph, machucado, correu sem rumo. Pois o medo já tinha tomado conta de seu corpo. Logo mais à frente, ele avistou uma casa abandonada. Correu em direção a ela e entrou sem pensar duas vezes. Fechou a porta, arrastou um móvel velho e colocou na frente da porta para impedir a entrada daquele monstro. Ele acendeu seu isqueiro velho e olhou para trás. E para sua surpresa, estavam ali cinco filhotes do monstro dentro daquela casa. Joseph estava no covil da criatura. Os filhotes o olhavam como um pedaço de carne saborosa. Joseph, sem reação nenhuma, tentava manter o isqueiro aceso. Foi quando todos os filhotes partiram para cima dele. Ele conseguiu atirar em dois. Mas a arma caiu no chão. Os animais começaram a rasgar o corpo de Joseph. Enquanto ele tentava se defender com um facão. Depois de algum tempo, conseguiu matar todos os filhotes. Porém, com toda aquela briga, o homem ficou muito ferido e debilitado. Coberto de sangue e feridas gravíssimas por todo o seu corpo. De um grande buraco na parede da cozinha, a mãe dos filhotes apareceu e viu todos os seus filhotes mortos no chão. Dessa forma, ela partiu para cima de Joseph e cravou os dentes em seu rosto. O homem, então, acertou o facão duas vezes na cabeça do monstro. Mas a besta feroz ainda o atacava. Com muita dificuldade, Joseph arrastou-se até sua arma. Assim que a besta pulou para cima dele, Joseph disparou um tiro em sua cabeça. Então, o grande e monstruoso animal caiu morto por cima dele. Joseph estava tão ferido que não conseguiu nem mesmo se arrastar. Morreu ali mesmo, debaixo da criatura. Quando amanheceu o dia, no local, não se encontrava nenhuma das criaturas mortas pelo homem. Na noite anterior, apenas o corpo de Joseph, todo estraçalhado, ainda continuava no chão. A polícia da cidade declarou que Joseph tinha sido morto por um grande e feroz moço. Diz a lenda que essas criaturas ainda habitam a Floresta Negra e que elas a defendem de qualquer um que tente caçar por lá. Boa noite. Boa noite.